Estou aqui na residência do nosso prefeito, doutor Maurício, aqui ao meu lado, que vai falar pra gente sobre as realizações, as ações e as obras que foram realizadas aqui em Orofino durante o mês de junho de 2014. Doutor Maurício, muito trabalho, muitas obras, muitas realizações, fala um pouco pra gente a respeito do que foi realizado durante esse mês de junho aqui em Orofino. Nós temos aqui algumas anotações, vamos começar falando do assaltamento do pátio da Santa Casa e também as obras de recuperação das entradas ali da Comixin e lá do Hélio Germiani. Bom dia, doutor. Bom dia, Felipe. É um prazer estar falando com você. Realmente nós estamos trabalhando muito, você vê que a tua lista aí são inúmeras obras, trabalhando simultaneamente e concomitantemente em todas elas. Então é um trabalho árduo, mas a gente está dando conta e Orofino precisa disso. Orofino nós temos que recuperar em 20 anos ou mais, em 4 anos, se Deus quiser. Orofino necessita urgentemente desse avanço, como eu tenho dito a você, para voltar a ser aquela cidade de destaque no sul de Minas Gerais. Com relação à obra que você falou, as obras, o pátio da Santa Casa, lá é o pronto atendimento municipal, é a parte nossa, aquela parte que está em vermelho. Lá dentro está muito modernizado, aparelhos novos, a construção novíssima, muito moderno. O secretário regional de saúde do sul de Minas, diz com todas as letras, que é o melhor pronto atendimento sul de Minas Gerais. Então não podia ficar o pátio com aquele, quando chove, lama. Quando sol, poeira. Isso não pode até fazer mal para a saúde, quem tem bronquite. Então nós asfaltamos e concluímos essa semana, já foi um grande ganho. Com relação às obras que você falou de recuperação, da estrada da Comexin, saída da MG290, e lá na Jardim Aeroporto, ao lado do Hélio Germiniano, do Fri Sul. São obras de recuperação porque elas foram feitas duas vezes, acho, se não me engano, e as duas vezes elas afundaram. Não deram certo, porque não foi feito o planejamento adequado, não foi feita a infraestrutura adequada. Tem que fazer drenagem, pluvial, tem que fazer leito, subleito, base e subbase. Isso é básico, não precisa ser engenheiro para saber disso. E das outras vezes não fizeram. É tanto que a firma que já havia feito, através de um acerto na justiça, nós pagamos uma dívida de mais de 200 mil reais que a prefeitura tinha com eles, pagamos integralmente. Eles foram intimados a refazer as obras. Eu já estive essa semana lá, questionei fortemente o fato da drenagem não estar sendo feita da maneira que eu gostaria que fosse. O moço que estava trabalhando, o gerente, perguntou se eu era engenheiro. Falei, não, não sou engenheiro, mas não precisa ser engenheiro, sou médico. Mas eu estou vendo aí que o senhor está fazendo a base e tem a água empoçada do lado da estrada. Quando começar o período chuvoso, isso vai afundar de novo. Então vocês procuram fazer direito, senão nós vamos questionar. Então eles já fizeram uma paradinha para redequar e vão fazer, se Deus quiser, do jeito que nós precisamos, definitivamente. Doutor Maurício, uma outra obra importante também, que está em andamento, começou esse mês de junho, que é a ponte da Capelinha, que liga a Capelinha até a Ponte Preta, né? Pois é, aquilo lá é uma obra fundamental para o desenvolvimento da cidade, para melhorar a mobilidade urbana. Muitas pessoas que têm acessado a rodovia MG 290, de caminhão, de carreta, não poderiam passar por lá, porque era uma ponte de madeira antiga, fraca, que estava prestes a cair. As pessoas me procuravam diariamente, semanalmente, pedindo que eu trocasse as tábuas, trocasse isso, não adianta. Gambiarra eu não gosto de fazer, se eu vou fazer, fazer de forma definitiva. É uma ponte para 200 anos. Nós estamos fazendo concretamento das cabeças, recebemos de Belo Horizonte as vigas de aço e concreto. É uma ponte para passar duas carretas de 30 toneladas ao mesmo tempo em cima dela. Então, é uma ponte de 10 metros de largura, assim como nós fizemos a ponte do mercado municipal. Então, é uma obra definitiva, porque nós temos intenção de asfaltar da Capelinha até a rodovia MG 290. E passar o asfalto por uma pontinha de madeira, impossível. Então, eu conversei hoje com algumas pessoas daqueles bairros, eles disseram que muitas vezes a ponte caiu, caiu gente, caiu carro de boa, caiu caminhão. A ponte faz 3, 4 anos, quebra, e isso acabou. Agora é para o resto da vida, vai fazer, fazer direito. E ela já está em fase, já quase de acabamento. Doutor Maurício, uma outra obra importante também, que foi concluída ainda esse mês, foi o asfaltamento da Marechal Teodoro, né? Pois é, a Marechal Teodoro e parte da Delfim Moreira, que vai do Antônio Afonso até no Pontilhão, nós tivemos que refazer asfaltar. O piso era muito ruim, quebradiço, os bloquetes hoje, infelizmente, são um pouco finos, e a quantidade de cimento nem sempre é adequada. As carretas quebram, moem os bloquetes. Então, nós estamos fazendo o asfaltamento, já fizemos. Lá perto do Pontilhão faltou uma carreta de asfalto, vai vir daqui uns dias, concluir. Depois nós vamos fazer pintura adequada e vamos colocar no Antônio Afonso um sinaleiro, porque lá vai inverter as mãos. A mão de entrada da cidade vai ser pela Marechal Teodoro, e a mão de saída vai ser pela Avenida Delfim Moreira, ao contrário do que está acontecendo hoje. Segundo estudiosos do assunto, e o Conselho de Trânsito, eles estudaram e acharam que tem que fazer a mudança, e nós acatamos, porque eles entendem muito melhor do que a gente disso aí. Importante também é a obra de construção do parque definitivo, de exposição de eventos que está sendo construído lá no Largo do Santo Cruzeiro. Pois é, o ano passado, quando nós fomos fazer o rodeio, nós pedimos para o proprietário da terra que nos arrumasse aquele local. Ele achou um absurdo, o povo também, porque falou, olha, o meio do pasto, um cocuruto, um morro, como é que você vai fazer o rodeio aí? Mas graças a Deus, Deus dá uma visão para a gente privilegiada, e eu agradeço imensamente essa dádiva de Deus. Eu tive aquela visão ali, é perto do centro, tem um visual muito bonito, dá para as pessoas irem a pé, bastava acertar o terreno, fazer a terraplanagem, nós fizemos, o rodeio foi bonito. Agora nós adquirimos a área, adquirimos, já temos a escritura dela, estamos acertando alguns detalhes, então nós vamos tornar lá um centro de eventos permanente. Vai ser o FanFest de Ouro Fino. Parque de exposições também. Parque de exposições, com centro de eventos, é um centro de festas, nós podemos levar para lá carnaval, 7 de setembro, tirar o barulho da cabeça das pessoas, das residências. Então eu acho que aquilo é fundamental para o desenvolvimento da cidade de Ouro Fino, e asfaltamos a Avenida das Indústrias, que chega lá exatamente no centro de eventos, e já iluminamos. Então realmente vai ficar uma obra digna de visitação por parte do turista que vai chegar ao Ouro Fino. A ideia do senhor é fazer lá também toda a estrutura básica, com sanitários, arquibancadas, pavimentação, calçamento, estacionamento, tudo isso que é área grande, doutor, quantos metros quadrados são lá? Lá chega a 40 mil metros quadrados, quase dois alquires. Então nós vamos fazer toda a infraestrutura, é fundamental. Não se fala em centros de eventos, em fanfest, em parques de exposições, sem asfaltamento, sem banheiros públicos, sem outras adequações, estacionamento. Hoje é importante você ter o estacionamento, ter banheiros, inclusive entrada para deficientes, banheiros adequados para os deficientes. Nós vamos ter tudo isso aí. Acesso. Acesso fácil. O rodeio desse ano não dá tempo, falta um mês. Nós temos esse rodeio forte que está vindo aí, vamos preparar, por enquanto vai ser de terra. Talvez o ano que vem já dê tempo de nós pavimentarmos com asfaltamento e fazermos toda a infraestrutura que necessita um local de festa, inclusive como o nosso, que vai ficar magnífico, se Deus quiser. Então, Maurício, tivemos também uma importante inauguração, que foi a agência da Caixa Federal, que veio beneficiar aí aos funcionários públicos, os servidores municipais. Fala para a gente aí dessa ideia. Pois é, a Caixa Econômica é uma parceira nossa desde que nós entramos na Prefeitura. Ela nos ajudou com receitas e ela precisava de expansão da sua agência. A sua agência estava pequena. Então, nós cedemos parte do centro cultural e ela, então, levou a filial para lá. Inicialmente, estava atendendo o funcionalismo público, mas é uma agência aberta a todos. Se você for lá hoje descontar dinheiro no Caixa, depositar, sacar, é aberta a todo mundo. Então, a filial da Caixa Econômica, ela decou e melhorou muito aquela parte do centro cultural. Iluminou, nós temos duas câmaras de alta definição já colocadas na porta da agência. Então, as pessoas que estavam lá com interesse de descanso, de divertir, tudo bem. As pessoas que estavam lá mal intencionadas me falavam que tinha, inclusive, uso de droga e tráfico, etc. Então, essas pessoas vão ser afastadas de lá. Porque lá é um local cultural, é um local central, bonito, para nós atrairmos as famílias de bem. Nós estamos montando, estou adiantando isso para você, um tour. Talvez, até no final do ano, esteja montado esse tour. Quem chegar na Casa do Menino da Porteira, lá no Trevo, vai ser convidado a fazer um tour pela cidade. Vai passar pela Casa do Café com Leite, pelo Centro Cultural, pelo Lago, pela nossa belíssima igreja. A igreja das mais bonitas do mundo. E, além disso, vamos montar a casa do Menino da Porteira, onde realmente o Menino da Porteira morava. A casa dele lá na roça. Então, nós vamos fazer um passeio turístico também. Vamos completar a história do Menino da Porteira. E nós temos agora um coordenador da cultura, aliás, do turismo, que já começou antes de ontem a trabalhar conosco, que é o Carl Rocha. Ele é o coordenador do turismo, agora direcionei-o para trabalhar com intensidade nesse item. Atrair o turista, melhorar a posição do turista, dar condições dignas para o turista, suvenirs, pontos de visitação e o guia para incentivar o turista a retornar à nossa cidade. Esse mês de junho também tivemos aí uma importante reunião lá no Eden Club, que contou com a presença, com o prestígio do presidente da Câmara, da Assembleia Legislativa, o Diniz, né, Diniz Pinheiro. Tivemos também a visita do deputado Bilac e do deputado Dalmo, né, onde foram anunciadas importantes assuntos lá, né. Fala para a gente um pouco dessa reunião, dessa importância. Pois é, foi uma audiência pública, uma reunião pública, muito bem orquestrada pelos nossos funcionários, pelo Dorival, que é o diretor da Cultura. Eu achei que foaleu, tratamos de vários assuntos. Mas nós ficamos honrados com a presença de pessoas tão importantes no nosso estado de Minas Gerais. Nós tivemos aqui o presidente da Assembleia de Minas Gerais, deputado Diniz Pinheiro, atual candidato a vice-governador pela chapa da situação. Um moço jovem de 46 anos, mandato, o quinto exército, o quinto mandato de deputado estadual, sendo o mais votado na Assembleia de Minas nas últimas duas eleições. É um moço preparado. Eu já estive com ele em Belo Horizonte várias vezes, fizemos amizade, chegamos até a tomar um choppinho junto na ocasião. Então ele se mostrou meu amigo. E sempre dizendo, olha, Orofino, 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 estou ouvindo falar de Orofino, Orofino mudou, preciso ir lá, preciso ir lá e veio. Veio, veio com ele, Bilac Pinto, deputado Dalmo, o Otacílio Machado, que é o presidente da Coab. Veio o Maurício Cecílio, presidente do INDI. São muitas outras autoridades. Nós tivemos muitos prefeitos da região, vereadores da região. Então foi uma reunião espetacular, onde nós tratamos de vários assuntos. Primeiro foi a entrega das escrituras para o pessoal do bairro Jardim Centenário, Jardim Aeroporto, que tinha suas casas há mais de 20 anos, mas não tinha sua escritura. Quem não tem escritura não é dono. Então receberam a sua escritura, estão registrando a escritura. Hoje eles podem financiar, podem usar o patrimônio que eles têm. Ficaram muito satisfeitos. Nós entregamos mais de 60 escrituras gratuitamente. Agora, o presidente da Coab, o doutor Otacílio, nós fizemos a gestão junto a ele pelas moradias. Nós temos agora o terreno devidamente escriturado e registrado. Então, solicitamos com bastante intensidade que ele arrume para nós moradias populares que nós estamos precisando. Então, isso foi uma coisa importante. O Maurício Cecílio, juntamente com o deputado Dalma, isso foi trabalho do deputado Dalma, entregou para nós a escritura definitiva do terreno doado pelo governo de Minas à Prefeitura Municipal. Cerca de 14 alqueires ao lado da MG290, atrás da NAIOF. E aquilo lá vai, nós vamos montar lá o Distrito Industrial. E já está no site do INDI, nosso Distrito Industrial, tentando atrair empresas de São Paulo. Os empresários, as indústrias de São Paulo estão atravessando a fronteira por causa da carga tributária que Minas Gerais é um pouquinho mais benevolente do que São Paulo. Se Deus quiser, com o Distrito Industrial, nós vamos revolucionar Ouro Fino com relação à geração de emprego e renda. Bom, lá também nós tivemos, doutor Maurício, o pagamento de subvenções, subvenção, né? As associações de bairros, que também andava parado e o valor era ínfimo, né? Pois é, então nós repassamos os cheques para as 16 associações de bairros. São associações que fazem um trabalho muito interessante de ajuda aos moradores do seu bairro. São associações que dependem de um prédio próprio, dependem de ter telefone, luz, água, pessoal de limpeza, etc. E tinham que tirar do bolso e muitas não tinham condições. Então nós fizemos, repassamos a subvenção social, entregamos um cheque de R$ 1.200 a cada uma delas e foi uma campanha, nós tínhamos já na nossa campanha uma intenção de fazer isso, mas um cumprimento de campanha. Também tivemos lá, doutor Maurício, o pagamento do bienio, também que era um assunto que estava aí há muito tempo parado, travado, né? E também foi anunciado aos servidores o pagamento desse bienio, também, né? Pois é, foi anunciado ao servidor lá no momento, assinei o documento, anunciando o início do pagamento. Aliás, nós já pagamos. Já pagamos. Antes de ontem, no final do mês, no último dia do mês, os funcionários já receberam o seu salário com 20% a mais. Então, para você ter uma ideia, o ano passado nós aumentamos 17,1% o salário. Aumentamos a cesta básica de R$ 64,00 para R$ 110,00, praticamente dobramos. E agora aumentamos 20%. Isso é aumento real. Então, o funcionário não tem do que se queixar. Na minha gestão, ele já teve um aumento de 40%. Você vê que o funcionário hoje está trabalhando, está cumprindo os seus horários, mas porque também ele está tendo benefício. Isso é uma meta de campanha minha também, que está sendo cumprida, é resgatar a moralidade da prefeitura e resgatar a autoestima do funcionário. O funcionário estava desvalorizado, estava mal falado. Hoje não. Hoje as pessoas chegam e parabenizam os nossos servidores, porque percebem que eles estão cumprindo os seus horários. Bem, pessoal, falei aqui com o nosso prefeito, doutor Maurício, que muito gentilmente, neste domingo, nos recebeu aqui na residência dele para falar para a gente sobre as realizações, as ações e as obras da prefeitura municipal durante o mês de junho de 2014. Doutor Maurício, muito obrigado. Mais alguma outra consideração? Mais alguma outra coisa que a gente deixou de comentar aqui, que é importante para o nosso município? Eu agradeço, Felipe, o seu interesse, a sua amizade. Você está vindo aqui na minha casa, foi um prazer muito grande para mim recebê-los aqui, você e o Fábio. Mas eu falei bastante coisa, tem muita coisa, muita obra ainda, mas nas outras oportunidades nós vamos falando devagar, porque é muito trabalho, muito intenso, sempre tem novidades. Mas eu acho que nós demos por hoje um recado razoável. Na próxima vez nós vamos abordar outros assuntos.